Eu vou passar, vou passar, vou passar no palco olhado Botinha 07 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 Abertura Música 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 Não quero saber, vai ter que comer de novo Pode que eu goza Não quero saber, vai ter que comer Pode que eu goza Fala que eu sou mulher, já dorme, vou ser vente, botar na pipoca 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí